Fala galerinha, vocês estão lembrados dessa máquina aqui? Do meu amigo aqui, ó Eu andei nela e ela não estava remapeada Não tinha o quickshifter, o que mais? Ajustou a injeção de gasolina, de combustível E agora ela está andando muito mais Então eu vou fazer um vídeo aqui testando a moto pra vocês Vou parar ela ali do outro lado Pra gente testar a máquina Olha o homem aí E aí, bom dia Tem fã que eu te vejo E aí, bom demais, beleza Fazer um vídeozinho na moto, menino, ali? Acabou que eu volto aí É É, rapaziada, 2011 A máquina aí Muito linda, mano O posicionamento dela é muito doida Ela é muito top Igual eu falei com vocês Eu tenho vontade de comprar uma dessa aqui Pra andar na pista Vamos ver O que vocês acham? Custo-benefício é melhor que a meia 3 mil, né? Ó, depois nós vamos filmar essas máquinas aí Deixa eu ver o posicionamento aqui É, filho, diferente, hein? É, filho, diferente, hein? E aí 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Agora arrastar o joelhinho. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. maravilhosa top 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 gostei ou a gente fica um tempo sem andar de esportiva mano eu fiquei todo bem a moto parece que é muito pequenininha para mim não mas é valeu mano Nossa que saudade você é doido 200 tanto é ou ela anda mais que a 636 anda mais a final dela é melhor rapaziada comenta nesse vídeo que que vocês acharam desse vídeo que você acha que ele faz na moto aí a mais eu acho que não sei fazer nada né mas tá maravilhosa eu só tirar isso aqui que você que atrapalha carenar quando eu ia baixar a câmera ficar batendo ali e o peito pega né mas velho top rapaziada então é isso deixa o like se inscreva no canal